Oi meu povo, oi bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário é aí, qual que é a hora que você está me assistindo Tô aqui dando banho no Ian, estamos sozinhas em casa, porque é a minha terceira vez eu vou ver umas coisas com a minha mãe Tô dando banho no Ian, vou mostrar pra vocês Oi meu amor, tô vendo o que meu amor? É meu amor, ai, 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 e é isso meu povo, e vocês vão acompanhando, hoje é o nosso dia, minha mãe vai aqui de novo seco Então, eu tô sozinha com o Ian, vou dar um café da manhã pra ele, vocês vão acompanhar tudo Ai, pra quem não sabe, gente, tô fazendo o desmame do Ian, então o desmame diurno aconteceu, ou seja, de dia, né A noite nem da mama pra dormir, mas dia não mama mais pra nada, graças a Deus Então, tá fluindo o desmame E é isso, tem leitinho dele lá na geladeira já com o moutinho que ele gosta E eu vou dar pra ele o pãozinho e vou tomar um café também, café também Oi, minha vida Ai, amor Ai É bagunceira, tô me do cabelo dessa criança, gente Tô batendo lá na bunda já, quando estica Eu vou cuidar dele e depois eu falo com vocês Ah, gente, como é que tá o cabelo dele Ó, ó o tamanho desse cabelo O creme O creme Enorme O creme, né, filho, passar no cabelo Tô vendo um tutorial no YouTube pra ver se eu aprendo a mexer no cabelo do Ian Fazer os cachinhos perfeitos, mas é difícil, gente Difícil, difícil Nossa, a sensação Eu tô usando esse aqui nele, ó Ativador de cachos, cachos perfeitos Ação imediata, modificante Reduzo o volume hidrato Brilho molhado Enfim Vou fazer aqui e depois a gente conversa mais um pouquinho Porque eu tenho que dar comida pra ele, eu tô com fome também Né, meu amor? Né? Né? Enquanto eu vou me arrumar, vou deixar ele aqui comendo, ó Tem mortadela, tem pão E o leitinho dele com o maltinho que ele gosta Que acabou achocolatado Né, filho? Né, meu amor? Ele vai ficar insistindo Porque ele ama desenho de caminhão O pão O que mais? Mortadela Mortadela, é, meu amor E aí, enquanto isso, eu vou cuidando A bagunça O bueiro ficou uma bagunça também Vou tirar essas coisas melhoras da cama Colocar um vestidinho pra ficar em casa mesmo Tranquilinha E Começar o nosso dia, né, meu povo? Minha mãe e Cecília vão chegar aqui lá pras 10 horas Às 11 horas Porque Tá marcado lá de nove e pouca Que a minha mãe faz um cartãozinho de gratuidade Aí tá marcado nove e pouca Então Né, provavelmente vai vir depois das 11 Pô, meu vestidinho velho aqui, ó, de guerra E depois a gente Vou mostrando pra vocês Como é que vai ser esse nosso diazinho Já tomou café, né, filho? Ela tá brincando O que foi na nariz? Já pegou meu negócio de poupão pra brincar Ai, a gente falou sobre isso Pera aí com vocês Eu vou virar aqui a câmera Esses dias, né, no comentário que eu li Num vídeo do YouTube Tá lido, lixo Tá lido, lixo, filho Falaram que eu era uma mãe E já vinha fazer muito tudo o que quer Ué É da conta de quem? Ah, cabaninha, mamã E você é da conta de quem, né, Felipe? Pera aí que eu ia até mostrar pra vocês a casa, gente Que que eu assisto a blogueira agora Oi, mamã O que você quer? Vai lá mostrar a cabaninha Vai lá mostrar Mostre A cabaninha A cabaninha dele, gente O que mais? Sim Aproveitar a blogueira, gente Tá muito blogueira essa criança O quarto O quarto Ai, Jesus Eu não aguento essa criança blogueira Fazendo Fazendo tour pra vocês As bolinhas Ah, meu Vamos levar as bolinhas Vamos levar as bolinhas Fazer os gostos do meu filho Como sempre Leve só a bolinha Ai, ai, ai Quase Que passa Babassa tudo ali E eu vou já arrumar essa casa aqui Dá uma varridinha Pronto, enfim Agora a gente pode conversar Agora você não perdeu ali Enfim Me falar Que eu faço Eu ia fazer tudo o que ele quer Porque a mãe vai fazer o que ele quer, gente Deixa, 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 deixa Deixa, deixa, meu filho fazer o que ele quer Deixa ele ter a liberdade de ser quem ele é em casa O que acontece? Por exemplo, igual agora E antes eu queria pegar Isso aqui Que é do pão Pra poder brincar Eu preciso levar a louça Entender o que eu vou fazer Deixa ele brincar Isso aqui quebra? Não Machuca ele? Não É caríssimo, valioso? Não Então por que que eu não vou deixar meu filho brincar? Me explique o porquê Ai meu filho quer quebra uma pipoca Ela não vou dar Se eu tinha condições Eu não vou dar Por quê? Porque na hora do almoço Ele almoça mesmo assim Eu posso dar para o papel de 11 horas E meu almoço é o mesmo jeito Não tem problema nenhum Então assim, gente É Não é isso, mamãe Não é isso Não é isso Não é meu filho Coloca aí dentro do caminhão Espera aí, gente Esse menino Vem para cada coisa Pega esse caminhão Então Vou deixar assim Sabe? Aí falou que você É maravilhosa Que eu assisti Põe limites Você assistiu põe limites, gente Porque esse filho está ficando velho Você pode pôr ele Tá dando na cara Ela não tem pressão pra mais nada E ela não era assim Ela era a pessoa Mais babona de criança Que eu conheci na minha vida Era ela Ela mudou Porque é o filho dela Quando é filho a gente muda E tá velha Ai, que linda É, mamãe Ela tinha um subjetivo Fazer o que o menino Fazer o que bem queria Não dava um grito no menino E o menino Era danadinho Então, assim Ela sempre Ela sempre babou criança Rui, ela tem paciência Tá velha Oi, mamãe Não entra, mamãe Não tem como eu entrar aí, filho Então Ela não vai Suportar muita coisa Se ele pedir uma coisa Se fizer outra Se fizer outra Ela vai ficar com raiva Se ela vai brigar com ele E eu não Eu não, gente Eu sou muito De boa com essas coisas Não tem como eu entrar aí Olha como a gente quer que ele entre, gente Como é que eu vou entrar aqui dentro Me explica aí Como é que eu vou entrar aqui dentro, mamãe? Esse cabelo mais lindo Então, assim Vou mesmo Eu quero que meu filho Ele possa ser livre Pra ser quem ele é dentro de casa Porque criança Que é muito perfeitinha Muito educadinha Muito mimimi dentro de casa Ser muito Cunão Muita rotininha Muito coisadinho Vai se bandear Na rua Na casa do amigo Na escola Na creche Na faculdade E eu não quero Eu quero conhecer minha peça Dentro de casa Eu quero que ele seja Quem ele é dentro de casa Então se a gente vai fazer alguma rebeldia Fazer dentro de casa Falar alguma palavra dentro de casa Me saber quem ele é E não ficar prendendo meu filho Pra quando ele sair Pelo meio do mundo Sair doido Sabe? Fiar um solto no mundo Não é assim Então é simplesmente isso Eu não tenho problema nenhum Não tenho problema nenhum De fazer o que ele realmente quer fazer Mas nem tudo eu deixo E aí ele apanha E aí ele apanha E aí ele apanha Não é? Aposto que quem criticou ele Dá um tapinha no filho Quando o filho for macular essa manhã Já apanha Então assim Eu não deixo ele fazer tudo o que ele quer Eu deixo ele fazer tudo o que ele gosta de fazer Se tiver no alcance Não for machucar ele Não for machucar ninguém Se for tudo ok Entendeu? Aí meu amor Vem aqui Vai Entrar aqui dentro Você vai cair aí Bonitinho Por exemplo A gente tem isso aqui Na 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 raga Ele não vai pegar isso aqui Eu não acho que ele vai pegar isso aqui Nunca no Brasil Isso aqui Isso aqui Essas coisas ele não pega Porque é cerâmica É vidro Nunca que ele vai pegar Porque vai machucar ele Vai quebrar minhas coisas Lógico que não Mas isso aqui por exemplo Que eu comprei Pra decoração A gente já bagunçou tudo Eu vou ligar Gente Não vou gente Pelo amor de Deus Não sejam mais assim Que tudo é não Porque a criança Cresce uma criança totalmente É Achando que Não consegue fazer nada Que Não é capaz de nada Porque esse botão tudo Não Ela não sabe porque ela é capaz Como é que ela é Ela não se conhece Então não faça isso com seus filhos Amor de Deus Mas se quiser fazer também faça né Pra não ver criticar as pessoas como eu Que Deixa a criança fazer O que quiser da vida Mas é sobre isso né Meu povo Conversei muito com vocês Sobre isso lá no Instagram Aproveita e me segue lá Falei pra vocês sobre isso Falei que Liberdade diferente De libertinagem Liberdade não é você É a criança Chegar Beba Adolescente bebo Cheio de mulher Indicada Que tá no quarto dele Se trancar Isso aí é libertinagem Liberdade é ok Falar Mãe posso fazer uma namoradinha aqui Mãe Fazer uma social com os amigos Liberdade Ele vai me contar Ele vai falar comigo A gente vai combinar tudo direitinho Não é se também É torcer direito não Meu povo Eles também confundem tudo né Mas pode trazer A vela tá no meio das crianças Tudinho Pode ter certeza Vai meu filho Entra aí Com a cabeça Você vai ficar brincando aí sozinho Mãe vai lavar a louça Depois eu mesmo vou brincar com você Entra aí Como é que eu vou entrar aqui Ai Eu entrei gente Eu entrei O que? Ai Ai meu Deus Pode arragar a minha cabeça Essa criança É que ela não vai entrar Deixa eu dar uma atenção aqui Pra ela falar com vocês E começou a chover Meu povo Começou a chover E eu nem pude tirar Os cocôs do Dera grama ali Porque né Não tem como deixar o Ian sozinho Pra mim ir lá fora Pra catar os cocôs Esperar a amor chegar E tá chovendo agora Acho que eles vão demorar Deixa eu ver aqui Tá aqui preta Preta A chuva gente Vem preta Vem preta Ô meu amor Tá na chuva minha vida Venha A cara de Sofia Sofia Censa um pouquinho meu amor Vem preta Vem filha Vem Vem preta Vem preta Vem mulher Vem Vai preta Essa aqui é a única Que não toma injeção gente Pra engravidar Vem aqui filho Pra não cair aí Vem aqui Não vai comer comida não Vai Vem Deixa eu pegar ela no colo Pera aí Terrível Vem Deixa ela Vem aqui mambo Vem aqui Ela é a única gente Que não toma porque ela não engravida Ela tem um problema Que ela sangra Antes de engravidar Ela sangra Antes de ter o filho Acho que ela perde os filhotes Pera aí filho Aqui ó Entra Vai Queria ver Eduarda Agora Conta Eduarda 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 tá lá fora também Tem que ver Se ela entra Né Nicole Nicole não gosta dessa historinha Né filha Esses gatos Se apostando na minha casa Vem filho Vem pra cá Vamos fechar a porta Mamãe Cecília Mas Cecília vai vir já Ele confunde A mamãe Cecília Sou eu e a mamãe Ingrid É A mamãe Cecília Foi no mercado Ela disse que tava Indo de trem Pro atacadão Comprar umas coisinhas Que tava precisando Aqui dentro de casa Elas acabaram de chegar Gente Eu tô aqui arrumando as coisas Esperando minha mãe Pagar o bobeiro ali Eu vou colocar as coisinhas Aqui Outra coisa básica Tá faltando Tá pra isso aqui Aí um danone pro lião Ó a fralda Lá tá sem a galinha Tadinha A gente tá colocando Isso aqui É fraquinha Horrível Enfim Um bolato Vou repor aqui As bolatas E a outra sacola Tá lá E aí Vocês vão acompanhando Viu Galerinha São umas 3 horas da tarde E eu vou Tatuando uma maquiadinha aqui Porque eu tava gravando No rios Com o instagram Aliás me segue lá Enfim Porque Deixa eu virar aqui pra vocês Ela melhorou Porque eu vou caminhar com a mão Hoje minha mãe veio aqui pra casa Então ela vai ficar quieta Dormindo ainda Vou colocar uma roupinha aqui De academia Qualquer uma Pra gente poder Fazer nossa caminhadinha Vida A gente vai de bicicleta Deixa ela na tua mãe O que? Porque ela vai sair daqui De pé Isso é muito sol Deixa eu preguiçosa A gente vai de bicicleta Deixa ela na tua mãe Mulher de preguiça Ela já vai de a peste Tá aqui pra lá Deixa A pessoa que a minha mãe Tá com preguiça São 3 horas da tarde O que que tem a ver? A gente caminha de 4, 5 e meia O que que tem a ver? Com a hora da tarde O que que tem a ver? O que que tem? Mas não sou fita não Muito barato de água Pois é A gente vai lá Aí Não chega Ela termina aqui Ai Não vou sair com a mesma roupa Preciso de roupa Pra fazer A coisa que eu pudesse não ter A minha mãe Depois da do rio Com a roupa Não sei Com a minha mãe Quero me exercitar Com uma roupinha de ferroete Me mandem roupinha de academia Eita moleque Acho que melhor Não É bonitinha Ó Colocando Colocando Os peitos postiços É porque eu não gosto Fica mostrando os bigos Ainda gosta de andar com os bigos aparecendo Levanta Mas é muito feio O negócio aparecendo É citadinha É citada não Porque é assim É levantado o bigo Seu mamãe veio Aqui ó Ei Não conficou no povo Falou como ficou Olha você mesmo Tô nem aí Tô nem vendo Tô nem vendo Quem achou ruim Me deu uma roupa Ó Ai A perninha Tocou muito Tinha minhas perninhas Tô numa engraçada Ai Que linda Acho um litinho Esse aqui tem um shortinho Por baixo Mas logo eu vou comprar um shortinho De academia Pra poder Fazer a caminhada De shortinho Mas enfim Vou assim Vou meu tênis Vou tirar esse batom Temos que confortável Em caminhar de batom Porque eu sou maquenga A procura de clientes De cabeça branca Tô muito com esse batom Muitas vezes eu vou de franja Não tô sem franja Não sei ainda Mas enfim E a já acordou Então vou dar uma tensãozinha pra ele Depois a gente fugir Do baby Temos que fugir dessa criança A gente foge É sobre isso Chegamos aqui na casa da mamis Ela foi comprar um abacatezinho No mercado Pra gente tomar mais tarde O baby tá aqui É baby Aqui ele fica solto Pião solto no mundo Quem é Dona Ana? É Dona Ana, meu amor Olha o fusquinho, gente Vou comprar o fusquinho Olha o bonitinho Ai, meu amor Filho Na pracinha Oi, gente Tá dizendo O boco tá na pracinha Tá dizendo Tá falando É, filho Ele falou Oi, gente Pedrinha Pedrinha Tá apresentando pra vocês as coisas Pega não Os cabelos É o caminhão, filho Pega Pega, mãe Vai dar só uma pra você Levante Amanhã pegar uma Vou pegar uma Peraí Duas, pega Pronto Vai, leve pra lá Pra dentro Vai A outra A chata Chegou a chata Deixa Deixa Parece uma opa-lumpa Bicicleta Andei Procurando Abacate Lá Cheio Sabia Sabia disso Simbora Simbora Papai Lá simbora Vé Bora pra dentro Brincar Bora, mãe Brincar Aqui a mulher Falou Minha criada De cortes Vai, meu filho É difícil Me dê Que eu tô assistindo Você tá brincando Aqui a gente vai caminhar E é isso Vai me dar por aqui Depois eu faço mais vídeo pra vocês Já tá cedo Já tá cedo Já tá cedo Já tá cedo É que eu ia acordar Eu ia sair sem ele Né Aí ele acordou Lá não sei Que vim pra caba-meirene É Pois é É isso Deixa o like Pra meu canal Já sabe tudo isso, né Olha a descrição Tem vários vídeos aí Galinha Pra vocês terem outros vídeos Pra vocês terem Contar com a gente Oi, meu amor Eu quero falar com vocês Fale, meu amor Que isso? É, meu amor Reambostrado Vem, bonitinho Da cá Vem, querida Tchau Dê tchau 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 Tchau, gente Tchau, pessoal Se inscreva no nosso canal Dê tchau E é isso Tchau 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 Tchau